Mano, hoje eu tava querendo jogar uma coisa diferente aqui no Roblox e eu acabei ficando triste, decepcionado e também um pouco espantado. Basicamente o negócio é o seguinte, hoje eu tô aqui pra mais um jogo, né? Um jogo que imita Pokémon. Eu acho que imita. Foi o mais perto que eu cheguei, né? Porque eu descobri que, mano, não existe um jogo de Pokémon aqui no Roblox, pelo menos algo não tão descarado que eu vou explicar pra vocês. Então eu vou iniciar aqui esse Loneman Legacy aqui, sei lá como é que fala. E simplesmente o que acontece sobre o jogo? Mano, Pokémon tem marca registrada pela Nintendo. Então tipo assim, tudo que eles colocam que seja igual a Pokémon, o jogo é derrubado. Então todos os jogos de Pokémon são derrubados e tipo assim, meu, não existe, eita pega, não existe nenhum jogo de Pokémon aqui no Roblox. Então, mano, eu tô jogando esse daqui que aparentemente é o mais parecido e eu quero ver como é que vai ser, se realmente é ou se realmente não é. E se vocês souberem algum jogo de Pokémon aí, mano, comentem aí porque eu queria jogar um pouquinho de Pokémon que deve ser muito doido, véi. Nossa, mano, eu nunca tinha pensado nisso, mas deve ser sensacional. Pokémon no Roblox. Oxi. Fascinante. Só isso. Só isso. O bicho só falou isso. Ah, this is just a Einstein. Tô falando da tempestade. Agora que é isso? Agora é, não, agora é tipo assim, ó, mó cena de... Eita, pega, sou eu. Sou eu e meu porco. Tá, beleza. A gente, ah, ah, caramba, é aquele cenário igual, tipo, do... Ah, mentira, mano, igualzinho, velho. Quando a gente desce e vai falar com a mãe, cara, aí tá a nossa mãe aqui. Oi, mãe. Vocês colocaram, tipo, um modo totalmente diferente aqui. Vamos ver, mano, vamos ver. Eu quero ver se eu vou pegar meu Pokémon. O que é que é isso aqui que ela me deu? Tá, tá carregando. Vamos ver o que que é. Welcome! Play... Your name, João. Meu nome é João. Yes! Meu nome é João. Lindo, maravilhoso. Coisa mais agotosa do mundo. O que é isso aqui? Nossa. Tá, eu acho que isso daqui é a minha carteirinha dentro do mundo aqui, né? Vamos lá. Foi embora, né? E o objetivo. Deixa eu sair daqui da casa. É go talk to daddy with the big site. Ok, a gente tem que ir lá falar com ele. Mas onde que fica isso? Tá, tem mapa? Itens negra... Ah, aqui. Me tal. Uai. Mas não tem o mapa? Eu não sei pra onde eu tenho que ir. Tá, como é que eu descubro? Deixa eu... Uai, o que que é isso aqui? Nada. Tá, eu... Mano, go talk... At... Dig... Dig site. Ah, é aqui, né? Ah, tá. Ele não vai deixar eu passar enquanto... Ah, tá. Entendi. Eu acho que aquilo ali é um Pokémon. Dig site. Será que é esse? Não, ele não dá pra pular também. Será que é esse lugar aqui, ó? Ó, laboratório de Horia. Tá, pode ser que seja aqui. Caramba, mano. Que da hora, véi. Ah, tá aqui. Ah, eu vou escolher meu Pokémon. Sim! Será que é aqui? Não. Olha, ele tá dormindo, mano. Pelo menos, poderia colocar alguma coisa aqui, tipo, mostrando pra gente, né? Tipo, aqui tem, né? Ó. Ah, cat home. Tá. Vamos... Vou ter que... Vou ter que entrar em casa por casa. Fazer o quê, né? Nossa, as crianças menor que eu, mano. Eu acho que era com aquela outra casa lá mesmo, hein? Tô chegando à conclusão disso. Pera aí, deixa eu ver. Olá, eu vou falar com todo mundo. Tá, não tem nada. Deixa eu subir. E pra cá? Fala, meu guerreiro. Nada. Tá bom, né? Não tem nada aqui. A gente vai encontrar nada em outro lugar. Com licença. Tá. A gente já viu essa casa, essa. Tem as duas ali de baixo. Aquela ali era a nossa. Tá, eu achei que meu pai fosse aquele ali, né? Dead, dead é pai. Será que ele é com você? Não. Não, me falou outra coisa, mas não é não. Ué. Dead, dead site. Ué, mano. Eu não tô achando o pai, mano. Ah, pronto. Eu não tô achando o pai. Quem é meu pai? Quem que é meu pai? Cadê meu pai? Eu quero saber quem que é meu pai. Você é meu pai? Não, mano. Não é meu pai, cara. Cadê meu pai, mano? Eu tô procurando. Ó. Vai. Vai seu pai. Fale com seu pai. Dig sites, mano. Tem esse cara aqui, ó. Você é meu pai? Não tá falando só que o Pokémon gosta da chuva, mas sai daqui, ó. Pokémon fedorento. Aí meu pai tá no andar de baixo de casa, tá ligado? E eu não vi. Pera aí. Não, a minha mãe saiu daqui, tá? Não tá aqui mesmo. Se eu falei com a minha mãe lá. Tô perdido. Eu não sei quem é meu pai. Pra cá não tem mais lugar pra gente ir, né? Só aqui no laboratório. Ah, eu não tenho pai. Sou filho só da minha mãe, mano. Eu estou comprando o homem. O meu pai estava procurando por você no dig site. Você mostrou o Godfim? Ai meu Deus do céu. Mano, o que é dig site, mano? Não, eu vou ter que pesquisar. Eu não sei o que é dig site, velho. Dig site. Vamos ver se aparece alguma coisa. Não sei. Não, não. Não ajudou mais em nada. Não, não. Não ajudou em nada. Será que tem alguém aqui fora? Ó. Aqui não tem nada. Eu não posso pular. Tá, não vou ficar mexendo nos itens ali, não. Eu também acho que se fosse na casa seria mais fácil. Será que é tipo alguma caverna? Alguma coisa? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui fora de casa. Pode ser que ele seja fora de casa. Não, não está no fundo da minha casa. Ele não está no fundo de casa. Aqui tem algum... Ah, tem lugar. Ah, achei. Achei. Fala, papai. Papai, estou chegando. Quem que é meu pai? E aí, pai? Salve. Achei você, mano. Tchau. Nossa, o que está acontecendo? Oh, you're happy. O que está acontecendo agora? H, 7, B, U. O que é isso? Eita, sumiu todas as letras. O negócio que... O que é isso? Pô, as pedras voaram para fora, mano. Eu não acredito nisso. Atualmente se foi. Eu tenho que juntar? O que é a brisa de seguir? Tem uma história, conspiração do universo aqui, mano. E eu não entendo inglês. Eu, tipo assim, eu entendo um pouquinho, né? Mas isso aqui, para mim, já é muito avançado. Ah, agora eu posso... Ah, parou de chover. Ah, parou de chover. Pô, agora sim. Ó, mó vibezinha. Ah, o povo saiu para fora. Salve, cria. Olha, eu entrei nas casas e não tinha tanto de gente não, mano. Surgiu da terra. Fotossíntese. Porque não tem outra explicação. Agora eu posso vir no laboratório. Ah, é que estava escuro. Eu não estava vendo. Pô, toma desculpa aí. Salve, família. Cheguei. Vamos lá. Quero escolher meu Pokémon, mano. Quero escolher meu Pokémon. Quero ficar aqui não, velho. Eu quero escolher o que vai ser mais bonito, mano. Eu não sei qual coisa mais forte ali, né? Se fosse, tipo assim, né? Pokémon a gente manjava. Agora é isso aqui. Vamos. E aí? E aí? Não vai acabar? Nossa, vocês só falam. Eu não sei o que vocês estão falando. Tá, e aí? Não acaba? Posso escolher meu Pokémon ou não? Nossa, vocês estão falando a meia hora, gente. Deixa eu dormir aqui. Vou dormir. Ah, agora sim eu posso escolher. Tá, deixa eu pensar. Nossa senhora. Olha, aquele ali me define, mano. Olha, mano. Ó, esse aqui é Dark. Esse aqui é Planta. Ó, eu acho que aqui mostra todos. Ice, Fogo, Raio, Water e Elétrico. Mano, a gente tem aqui, ó. Pera aí. Primeiramente, eu não sei o que que é isso, mano. O bicho... Tá. Depois a gente tem uma imitação de Scorbunny do Paraguêixo, mano. Tá feio isso aqui. Eu não sei o que que é isso. Mano... Esse aqui não dá, mano. O Charmander não... Eu vou escolher Dark, mano. Que é o mais bonitinho. Yes e pronto, mano. É isso aí, mano. É isso que eu quero. Yes. Batman. Pronto. É o Batman. Ah, respeito o Batman, Fofim. Nossa Senhora. Pronto. Combina mais comigo, mano. Nossa Senhora, véi. O que que são aqueles Pokémon ali, véi? Ah, ela quer batalhar. O que que é aquilo? É o... É o Voodoo, mano. Olha lá o Voodoo dançando comigo, parceiro. Mano, Fahite chamou pra... Chamou pra briga. Nossa, tem várias... Olha, os ataques eu acho que é tipo... Nossa, mas aí... Ah, eles tem energia aqui. Toma. Nossa. Super efetivo. Vou usar esse guinal pra ver aqui. Nossa, não deu dano nenhum, não, mano. Será que o Growl faz... Eu quero ver o que o Growl faz. Vou testar aqui no... O Batman. Não, vou dar o ataque matador agora. Parece que todos os ataques meio que tem... Ah, não. Não, o Growl foi diferente. Ele fez uma barreira ali. Ih, já era, hein? Não tem Pokébola, tem um triângulo ali, mano. Você é abduzido. Level 6. Tá. A gente é brabo. Excelente batalha, minha filha. Eu sou brabo. O que foi, papai? Fala, papai. Nossa, o tanto de rolê que eu tive pra encontrar meu pai, mano. Pelo amor de Deus. Agora ele tá todo empolgado, querendo falar comigo. Ô, bicho. Dá molesta. Só ganhei alguma coisa ali. Ah, eu ganhei alguma coisa. Ah, ele me segue. Que da hora. Ah, mano. Ele voa. Meu Pokémon. Não, não é meu Pokémon. É meu Lumions. Ah, ele me segue, mano. Que da hora. Deixa eu tirar essa música aqui. Que isso aqui tá me dando... Não dá pra... Não dá pra tirar a música? Essa música aqui... Eu vou tirar a música. Pronto. Tirei foi o barulho de tudo. Não aguento. Não sou obrigado. Ah, agora o parceirão saiu de lá. Ah, é pique Pokémon mesmo, mano. Tipo, quando tu não consegue ir pro lugar, né? Ah, nossa. Olha que da hora. Minha mãe falando comigo no relógio, parça. Não é menor, hein? Não sei. Na verdade, mas... Enfim. Tá doido, maluco. Nossa, mano. Nunca mexa. Ah, eu tenho alguma coisa que eu tinha ganhado o negócio. Ah, eu tenho Batman, Discs. Ah, eu tenho uma Key. Eu tenho uma Key de um Closet. Vamos ver. Quando a gente passa no mato, aparece Pokémon? Ah, é igualzinho. Ah, 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 o Caterpido Paraguai, mano. Vai, Batman. Vai. Vai, vai. Toma. Toma. Vai tomar só uma Caterpido Paraguas. Eita. Ué, não tá falando que foi verifetiva aonde, mano? Vou tentar um desse. Ó, esse aqui foi melhor, mano. Nossa, deu bug bite em mim. Toma. O que aconteceu? Ah, se eu, se eu, se eu, se eu espero, ah, se eu espero eu ganho vida, mano. Que doideira. Tá bom. Ah, não. Não era esse ataque que era pra usar, não, mano. Não vai matar. Ô, Anta. Tá, é porque aqui, aqui eu não sei se segue a mesma logística do Pokémon, né? Pô, eu queria que fosse Pokémon. Pokémon é minha casa, mano. Aí o negócio é diferente. Derrotei aqui o... O Caterpido Paraguas. Ó, tem alguma coisa ali, ó. Tá, aqui provavelmente é tipo um ataque que a gente tem, tipo, lá no Pokémon a gente tem o Cut, ó. Mas, mano, igualzinho o Pokémon, família. Não tem o que tirar, velho. Vou tentar um ataque Dark aqui. A energia, ela reseta toda a batalha, pelo que eu percebi. Agora, a vida, não. A vida, a vida, a vida, ela continua. Tipo, certo, mano. Certo, certo. Achei justo. Derrotei. Ganhei o 15 de XP. Ah, meu parceiro. Será que tem evolução? Eu acredito que deve ter, mano. Aparentemente, tipo assim, não é um jogo lindo de maravilhoso. Não, eu quero me desafio. Mas, tipo assim, é um jogo que tá aparentemente bem feito, tá? Talvez, tipo, graficamente, ele não seja aquele negócio que você fala... Ó, minha nossa. Nossa, olha isso, mano. O que que é aquilo? É um ratatá. O ratatá namorou o Pikachu, mano. O que que é aquilo, velho? Meu Deus, mano. É um twilat. É uma mistura de twister com cachorro que late, mano. Nossa senhora. Fated, morreu. Ah, não aguentou não. Level 7. Se seguir a lógica, deve... Ahn... Yes. Não, não tem outro. Como é que eu vou suitar? Tá, e aí? O que que eu faço? Ah, acho que ele jogou, tipo assim, pra... Eles dão uma opção de eu trocar de Pokémon. Ó, esse aqui eu já tinha visto que dava mais dano. Eu vou usar ele. Será que eu aguento? Tá, deu mais dano agora. Ele usou o Millie Deaths. Now... Será que vai derrotar? Foi. Foi de beizesola. Falou. Quantos Pokémon você tem? Ah, obrigado. Nossa, eu não sei aonde riu os Pokémon, mano. Outro que vai me desafiar. Ah, eu já imaginava. Vem pro duelo. Vamos, seu Daniel. Tá, vamos tentar aqui usar meu Ataque Dark. Ah, eu tô level 7, mano. Eu tenho um pouco de vantagem aí. Eu tenho um pouquinho de vantagem. Tome. Já tomou a beiçada do... A beiçada do Batman, meu filho. Nossa, 32 XP. Ele não gostou muito, não. Tá pistola. Nossa, mas me deu mó dinheirão, mano. 128 Lumen, sei lá. Mano, eu gostei, velho. Eu gostei. Me lembra muito de Pokémon, cara. Tipo, muito legal. Muito legal. Me surpreendeu. Ah, agora é voador com voador. Tomou. Nossa, sua beiçada, mano. A beiçada machuca, hein. Toma. Vai ser de outra. Toma. Ali da dentada. Já foi. Ó, level 8. Boa, mano. Assim a gente vai ficando... Nossa. Ah, eu ganhei outro ataque. Não, não quero trocar de Pokémon, não. Quero testar meu novo ataque. Ah, ele jogou o Caterpie. Ó, esse aqui. Vamos ver. Vamos ver esse aqui. Se dá mais dano. Ah, e não foi? Nossa, não foi, mano. Nossa. Nossa. Se pá, eu me lasquei. Quatro de vida, mano. Putz, me lasquei. Tá, e aí? Agora que eu não tenho energia, o que que eu... Ai, morri. Ah, ô Batman. Putz. E agora? Ah, eu volto pra casa. Ah, faz sentido. Nossa, mas é que eu não sei onde tem o centro de Pokémon. Não sei se eu voltasse no laboratório e ia recuperar. Bom, pelo menos eu já descobri isso. Eu quero passar aquela floresta ali. Agora o Batman tá mais forte do que nunca. Achou que isso ia me derrubar? Não. Agora eu tô mais forte do que... É nóis. Ah, eu fui desafiado pelo bicho do mato, mano. Vou usar o ataque Dark mesmo. Morcego não gosta de comer inseto. Eu até falo que o morcego gosta de comer inseto, mas não. Batman... Batman é carnívoro. Já tome. Ele já derrotei o bichano. Vai batalhar... Ah, não. Nossa, eu ia falar... Vai batalhar comigo toda vez que eu passar aqui. Não, não, não. Foi o... Foi na grama ali. É igual o Pokémon, mano. A gente, tipo assim... Quando a gente entra na grama e passa nesses matinhos, tem chance de vir Pokémon. Tipo, não é igual no Minecraft, onde os Pokémon a gente vê os Pokémon, tá ligado? Eu acho melhor, né? Você já vê os Pokémon assim e tals, mas, né? Quem sou eu pra reclamar? Ah, não, 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 não. Nossa, será que eu consigo dar Hit Kill? Chomp. Nossa. Nossa, Hit Kill! Chora pra mim, maluco. Tá, agora é você. Você que eu quero ver, garotinha. Ó, ó, ó. Chama no Darlene. Vamos ver. Ela vai jogar esse Pokémon voador aí dela. Eu acho que eu pego o level 9 agora, hein? Chomp. Nossa, quase. Quase foi de Darlene, mano. Eu vou usar esse aqui que gasta menos energia, velho. Pronto. Gastei esse que gasta... Não, porque do outro a gente perdeu por causa da energia. Não, não quero trocar de Pokémon, não. Catorne, vem. Toma do Chomp. Essa energia vai pro ralo, velho. Star. Toma Chomp de novo. Já foi. Beleza. Será que ela tem mais Pokémon? Cara, um Pokémon meu não derrota um time inteiro, não. Acabou. Graças a Bonruá. Nossa Senhora. Vou poder vazar. Vou poder... Agora a gente vai pra onde? Acho... Opa, tem um baú aqui. Nossa, mas pra chegar ali, mano... A gente vai ter que passar pelo mato. Mas não, passei pelo cantinho. O que tem aqui? Ah, peguei uns discos, mano. Acho que eu posso capturar. Acho que é isso. Acho que se eu tenho... Ah, acho que... Peraí, discos. Aí, dois. Eu acho que eu posso capturar Pokémon. Deixa eu entrar aqui e ver pra onde a gente vai, mano. Certeza que é a nova cidade. Vamos ver se é isso mesmo. Porque daí a cidade inicial a gente já foi. Já passou. Chesmatol. É, é isso mesmo. Família, é isso, mano. Esse foi esse joguinho pra vocês, diferenciado. Se vocês quiserem que eu trago mais, comentem aí que eu posso trazer. Gostei pra caramba, me surpreendi. Mas depende de vocês. Família, tamo junto e tchau, tchau.